Bom, vamos lá. Meu nome é Maricélia, eu sou enfermeira, trabalho na Vigilância Epidemiológica junto com a Melissa e fiquei aqui ouvindo os palestrantes anteriores, o professor Rivaldo, que é o nosso companheiro desde 2014. E a gente que já está nessa estrada desde 2014, eu vi as pessoas daqui do Rio de Janeiro nessa apreensão, o palestrante anterior, o Alexandre, eu acho, né? Fazendo as previsões. Eu não sei se ele está aqui, mas Alexandre, deixa eu te dizer uma coisa, tu bota a barba de molho, porque o negócio não é... Carlos Brito sabe como é a situação, porque Pernambuco passou talvez as mesmas coisas, bem semelhante do que a gente passou. Mas tudo que a gente disser aqui, vocês elevem a milésima potência, porque é muito difícil a situação. Eu tenho quase 30 anos, já estou para me aposentar, viu, professor, na Vigilância. Já enfrentei um monte de coisa lá na minha terra, de doença e trabalhando. Mas eu nunca vi um negócio igual a esse. Eu nunca imaginei que no final de carreira a gente ia passar tudo o que a gente passou em Feira de Santana, por conta da entrada do vírus chikungunya. Bom, mas tudo começou lá em 2014. Em 2014, a gente sempre teve dengue. Todo ano dengue, todo ano dengue, sempre trabalhando com dengue. Como tem em todo lugar. Em 2014, nós estávamos bem. O município tinha poucos casos. Nós tivemos um surto em um município, em um distrito da nossa cidade, que a gente detectou e fez as ações e a gente conseguiu controlar. Então, nós estávamos em 2014, meio que comemorando, porque a gente tinha tido um ano tranquilo. Aí, quando vai chegando lá para o mês de julho, mais ou menos, e a gente sempre tem um sistema de georreferenciamento e a gente está sempre acompanhando os casos. Onde tem caso, lá vai a vigilância. Onde tem caso, lá vai a vigilância. Nós fazemos uma vigilância bem que em cima da coisa. Apareceu, a gente está lá. Então, começou a surgir uns casos em um bairro que ficou famoso, porque tudo que eu abro tem Feira de Santana e Jorge Américo. Então, esse bairro de Jorge Américo começou a aumentar o número de casos suspeitos de dengue. Aí, chegava a ficha no Jorge Américo. Eu disse, olha gente, Jorge Américo está começando a apontar. Aí, vamos aguardar um pouco. Está chegando o caso. E aí, começou a chamar atenção, não foi muitos casos, mas tudo que chega vai para o sistema. A gente criou um fluxo dentro da vigilância, que na hora que chega na edificação, antes de qualquer pessoa ver, tem que ir para o gel. Por quê? Porque é ele que vai sinalizar a equipe de bloqueio para ir para o campo. Então, tem que ser rápido. Eu disse assim lá, chegou a ficha, zika, dengue. Hoje, zika, dengue. Na época, só era dengue. Agora, é zika, dengue, ficou ruim. Chegou a ficha, vai para o gel, pega na recepção, vai para o gel. Chegou no gel, só tem 24 horas para botar no gel. Se deixar no dia seguinte, tem que prestar conta. Por que é que deixou? Não pode deixar. Porque se deixar, o negócio esparrama demais e fica difícil. Então, tem 24 horas para botar. Ah, não está dando tempo para botar porque tem muita ficha? Avisa, porque a gente bota outras pessoas para ajudar a lançar. Por quê? Porque o tempo faz a diferença. E com isso, a gente foi percebendo o aumento de casos. Feira é o entroncamento rodoviário. Aí está o mapa. Então, passa a gente por feira para todas as regiões do país. Mas, assim, o chikungunya quando chegou, não chegou de carro. Não chegou pela rodovia. Chegou de avião. Aí é a Secretaria Municipal de Saúde, aí é onde a gente trabalha. E aqui é a nossa vigilância epidemiológica. É aí que tudo acontece, tá? É aí que fica a Nelma. Que eu nunca vi uma pessoa tão atormentadora do juízo da gente. Se ela não estiver ouvindo isso, ela vai me matar. Porque Nelma é assim mesmo. É 15, é 15. Ela bota 30. Ah, porque chegou mais um. Porque chegou mais um. Coitado está assim. Coitado está assado. E vai botando, vai botando. A mesma coisa que ela faz com Melissa, ela faz pior comigo. Porque eu fico até mais tempo lá do que a Melissa. Bom, aí a vigilância. Então, começou assim. A gente aumentou. Foi para o gel. A gente foi para campo investigar o que estava acontecendo. Quando nós chegamos no campo, a gente viu que tem uma coisa errada. Estou acostumada a ver dengue. E o que chamava atenção era a caracterização clínica dos casos. E a quantidade de gente doente. E a quantidade de fichas. Chegava a ficha, fulaninho de tal. Levava uma semana. Olha a ficha do mesmo fulaninho de tal. Oxente, como é que esse homem adoeceu de dengue uma semana para outra duas vezes? Não pode. Porque o paciente com chikungunya, dói tanto que ele vai várias vezes. Teve paciente lá um dia, eu contei, tinha sete fichas. Eu digo, coitado desse paciente. Porque sofreu. Foi sete vezes na unidade, tinha sete fichas. E o povo notificou as sete fichas. Então, chikungunya vai nos alertando para essas diferenças. A caracterização clínica chama atenção. É o que o professor Rivaldo falou. Quando misturou tudo, zika, dengue, chikungunya, chikungunya crônico, chikungunya agudo, ficou difícil. No começo, como a gente só via dengue, chikungunya, a gente tinha uma maior facilidade de separar pela clínica uma coisa da outra. Mas, na hora que entra os agudos, que volta os crônicos com a recidiva da chikungunya e parece que ele vira agudo de novo. Que entra a zika, que entra a dengue, fica muito difícil pela clínica. Então, tem que ter, de fato, disponível na rede os testes do laboratório para ajudar os profissionais a trabalharem. Se não, vai passar um perrengue, vai passar por uma situação bastante complicada, como a gente passou lá. Porque nós não tivemos, fomos os primeiros, nós não tivemos como ter o apoio diagnóstico. Então, foi bem difícil. Bom, e aí, como foi que a gente chegou que aquilo era chikungunya? Então, começou a aumentar, nós fomos para campo, fizemos a investigação do surto, achando que era dengue. Coletamos amostras de 21 pacientes. Desses 21, mandamos para o Instituto Evandro Chagas, no Pará. 14 vieram positivos para chikungunya. Esse tempo todo de ir para campo de investigar levou dois meses. Em dois meses de chikungunya, já foi um acaba-mundo. Porque a policlínica já estava só superlotada de pacientes com chikungunya, que ia e vinha, que ia e vinha. Então, cada paciente de chikungunya que adoece, ele gera uma demanda para a rede muito grande. Porque ele não vai uma vez só, não. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, porque a dor é muito intensa. Então, ele quer resolver o problema da dor. E isso vai superlotando a rede. Mas não é superlotando, como está vendo agora, não. Ah, está superlotada. É superlotada mesmo. É superlotada de enlouquecer a gente. Porque às vezes está assim no dia a dia, todo mundo já diz assim, a emergência de tal lugar é superlotada. Superlotada é quando entra a epidemia. E aí é um negócio que a gente, se vacilar, perde o controle mesmo. Aí a gente foi para campo investigar. No campo, a gente começou a rastrear os casos. Quando a gente rastreou os casos, a gente identificou o caso índice de chikungunya de Feira de Santana, que está aqui também, mas eu não sei como é que eu vou fazer aparecer. Eu botei esse negocinho pulando e achei tão bonitinho, mas eu não sei se eu vou conseguir. Teria que ter o mouse. Teria que ter o mouse. O rapaz disse que ele botava, mas... Bom, e o nosso caso índice... Ah, pronto, aqui é o gel. Pode passar, moço. O outro. Então, o nosso caso índice é um brasileiro, mestre de obras, trabalhava na África, em Angola. E ele retornou ao Brasil. Quando ele retornou ao Brasil, ele tem familiares que moram nesse bairro que é o Jorge Américo. No Jorge Américo, quando ele chegou, a mulher adoeceu, a filha adoeceu, a sogra adoeceu, a rua adoeceu. E aí foi um dominó, porque o bairro todo adoeceu. Então, ele começou na investigação retrospectiva dos casos, está ele aí. A gente identificou como o primeiro caso de chikungunya de Feira de Santana. Esse caso chamou muita atenção porque ele entrou como dengue. Então, quem não tem chikungunya ainda, é muito provável que vai entrar confundindo aí como dengue ou como zika. O bairro Jorge Américo ficou... Todo mundo, a maioria da população adoeceu. Então, ficou um bairro bastante estigmatizado no momento, no início, porque o povo começou a se assustar tanto com aquela doença, que era uma doença nova, e que quando o povo dizia que era do bairro Jorge Américo, as pessoas ficavam assim, desconfiadas. Então, a senhora me dizia assim, olha, eu estava no ponto de ônibus. Eu já contei até essa história, né? Eu estava no ponto de ônibus, moça. Quando veio o ônibus lá, a senhora é de onde, moça? Eu sou do Jorge Américo. Aí o povo se afastava dela, achando que a doença pegava, né? Mas, assim, depois que saiu do Jorge Américo, aí veio os bairros vizinhos também. Todo bairro vizinho do Jorge Américo foi um aumento muito grande do número de casos. Pode passar. Ou sou eu que tenho que passar? Esse negócio dá muito trabalho. Pode passar, moço, outro. Bom, identificamos. É chikungunha. Aí foi esse retrato que apareceu. As meninas disseram lá, viu, Melissa? A primeira dos cabelões sou eu. E a outra é a Melissa. Tá? Então, gente, o impacto foi muito grande. Eu estou brincando com vocês, mas vocês não têm noção do que a gente passou. Passou, ainda estamos passando. Mas foi muito forte o impacto de ver sua cidade, a população da sua cidade, onde você trabalha, ver as pessoas adoecerem de uma forma quase que sem controle. Tá? Voltar para casa, ver sua mãe doente, seu filho doente, seu marido, marido não. A empregada doente. Marido não. Mas você vê as pessoas do trabalho doente, do bairro doente. Muita gente doente ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que assusta, tá? Pode passar. Diante daquele impacto, o primeiro impacto do que estava acontecendo, a gente teve que enfrentar a realidade. Então, vamos ver o que é que nós vamos fazer. E a gente foi tratar de incorporar ao plano de contingência da dengue as ações para o controle da chikungunha. Então, tudo era dengue e chikungunha. Organizar o fluxograma da rede, porque lá na nossa cidade, no começo, todas as pessoas que adoeceram foram para a média complexidade, foram para as emergências. Aí não precisa dizer como é a emergência, né, gente? Chega na emergência, o que é que faz? No paciente chikungunha, isso é um perigo, porque ele faz aquela medicação de urgência e emergência, manda para casa, não vai resolver o problema do paciente, ele volta e torna a fazer de novo. E aí, o risco grande dos pacientes estarem usando medicação e um começa a copiar do outro, alguém falou aqui se é verdade, tá? E aí, a automedicação e o risco dos efeitos colaterais por conta do uso do corticódia e vai. Pode passar. Então, esse fluxograma, não vou deter, ninguém entende ele mesmo, não é porque está muito cheio de letrinha, mas para nós foi muito importante, porque foi construído numa sala com todo mundo assim. E aí, eu botava o quadradinho, vai para onde é que o paciente? Vai para tal lugar. E nós montamos um fluxograma mostrando como é que seria o caminho desse paciente na rede. Aí sim, a gente começou a melhorar. Foi o suficiente? De jeito nenhum. Não foi. O que é que a gente percebia? Os erros de diagnóstico, os erros, as dificuldades de tratamento. E aí, o que é que a gente fez? O desconhecimento. As pessoas não sabiam como lidar com a doença. Os colegas não sabiam como lidar com a doença. Então, começou toda a rede privada e pública, não sabia direito como era, mandava para a vigilância. Mandava para a vigilância. Então, teve dia na vigilância de ter 60, 70 pessoas para a gente atender. Porque dizem, vai para a vigilância fazer o exame. Vai para a vigilância fazer o exame. Não tínhamos exame, porque a gente veio ter exame muito tempo depois. E os pacientes queriam o exame. Porque seu fulano atendeu lá na sua unidade e mandou para a vigilância, porque o exame quem faz é a vigilância. Resultado, a gente tinha que atender, investigar e coletar exame daqueles que o Ministério da Saúde e o LACEN autorizavam, que é o que a gente preconiza até hoje, que são os pacientes que estão no grupo de risco. Aí está o bairro Jorge Américo. Então, vigilância, olha, tem que botar a antena ligada. Se a gente não faz isso, nós não tínhamos identificado o caso índice de feira que chegou de avião vindo de um outro país, de outra região. Então, é muito importante uma vigilância ativa. Uma vigilância que esteja observando o dado, mas indo para a campo. Não pode ser uma vigilância que fica lá olhando o dado, olhando o dado, porque você vai se atrasar demais. Você fica olhando o dado, ele apenas sinaliza, mas ele não é real. A subnotificação é uma coisa impressionante. A gente viu isso lá em feira. A gente tem unidade de saúde que tinha 6 mil atendimentos, Melissa vai mostrar. Foi para 30 mil, 36 mil, 40 mil atendimento. E não aparecia isso na notificação. Então, não pode só ficar avaliando o dado. Bom, aí já foi. E aí a gente tinha que correr. Por quê? Quando a gente chegava na unidade, tinha 10. Quando eu chegava na vigilância, eu já tinha 20. De tarde, já tem 30. De noite, já foi para 50. No outro dia, já era 100. No outro dia, já era 200. E a gente não conseguia, porque é muito rápido. E é muita gente doente. Então, o segundo impacto era isso. Matar um leão por dia. Vocês estão tendo tempo de estar aqui hoje discutindo e tentando se organizar. Nós não tivemos esse tempo. Nós tivemos que fazer tudo no dia. Tem que fazer isso. Isso aconteceu hoje para fazer hoje. Nós não tivemos tempo de nos preparar. E aí, sem querer assustar, mas parece um tsunami. Por que um tsunami? Porque ele passa e deixa o rastro atrás. Vocês estão pensando que apareceu chikungunya. Ah, foi atendido uma semana como dengue, tchau e benção? Não. Deixa uma epidemia de crônico depois, como a gente tem hoje em Feira de Santana. Hoje, a gente tem poucos casos agudos, mas nós temos muita chikungunya crônica ainda. Os pacientes debilitados. Então, é uma demanda imensa de pacientes que precisam ser acompanhados depois. O tsunami é assim. Ele passa. É por isso que eu inventei esse negócio de tsunami, professor. Naquela primeira palestra no Mato Grosso do Sul, quando o senhor me chamou para fazer lá. Eu disse, o que é que eu vou dizer? Vou assustar o povo. Eu disse, mas a impressão, qual a imagem que vem na minha cabeça dessa doença? Se eu ainda estava sob impacto, eu pensei num tsunami. Eu disse, só pode ser um tsunami isso. Não pode ser verdade isso que está acontecendo. Porque, realmente, deixa um legado difícil para a estrutura que a gente tem hoje, que a gente sabe que temos muitas deficiências ainda na rede. Então, não é fácil. Mas dá para fazer. Dá para andar. O que foi que aconteceu com a gente? É fato. Vamos nos reorganizar. E aí, a gente começou. Uma luzinha daqui, uma luzinha dali. Aí, eu trouxe de novo. O professor Rivaldo apareceu. Como tantos outros parceiros. Tem uma colega aqui do Rio, que ajudou. Teve uma do grupo que foi, quando descobriu que tem chikungunya e feira, uma coisa importante. Não escondemos nada. A secretária fez, convocou a imprensa e lá a gente traçou um plano de como utilizar a mídia, a imprensa, para divulgar tudo e a população ser informada. E isso nos ajudou muito. Então, a estratégia é conversar com a população, divulgar na imprensa, explicar, porque aí você consegue ter a população como sua aliada. Então, foi feita uma coletiva e de lá para cá, nós tínhamos as pessoas-chave dentro da vigilância que faziam as entrevistas e a gente ia fazendo um revezamento nessas entrevistas. Então, a gente começou a montar uma organização, um planejamento de tudo que a gente tinha que fazer. Dois minutos. E aí, apareceu o Kleber, professor Rivaldo, que foram os nossos primeiros profissionais a nos ajudar nas capacitações. Kleber logo assustou a gente, porque disse que todo mundo ia adoecer e não sei o quê. Eu disse, ó, esse homem é doido, quando ele falou na primeira vez. E, realmente, a coisa se concretizou, porque foi muita gente doente. Eu vou ter que correr aqui essas capacitações. A vigilância, a gente recebe notificação das redes todas e nós temos, talvez, que nos ajudem, são os núcleos de vigilância nas policlínicas. Então, lá tem o núcleo. O núcleo é duas pessoas, viu? É a enfermeira e a técnica de coleta, que faz a captação dos dados, mas funciona. As dificuldades, eu não vou nem ler, porque não vai dar tempo, mas foram todas essas aí. Então, tudo que vocês imaginarem, que a gente tem com dengue, foi duplicado com a entrada do chikungunya. Então, era problema na vigilância, desarticulação, desconhecimento e a necessidade de capacitar a rede. Então, a gente investiu muito na capacitação. E aí, a gente faz a captação e serviço. O que é que a gente fazia? Não tem tempo de parar para capacitar, porque tem que atender. Então, eu fiz com Melissa. Olha, Melissa, tu vai atender os 30. Nesse dia que tu atende 30, a gente tira 15, bota 15. E aí, tu faz capacitação e serviço junto comigo. Então, todo dia de atendimento de Melissa, a gente convocava duas equipes de saúde da família, três, quatro, botava todo mundo na manhã com a gente e ia para a sala atender. Então, todo mundo tinha que atender junto comigo, junto com Melissa e com as outras colegas da vigilância. Aprender a fazer investigação e com Melissa fazer o exame e fazer o tratamento. E foi dessa forma que a gente capacitou lá. E aí, começou a gente a produzir. Basicamente, nós não tivemos altas tecnologias para lidar com a situação. Era o recurso que a gente tinha mesmo, mas a gente usou a tecnologia leve. A tecnologia de organizar, de articular, de discutir, de capacitar, que era o que a gente tinha. A gente fala um bocado, vocês já viram. Então, a gente fez dessa forma. E aí, a vigilância, acho que é a única vigilância, não sei se tem alguma mais que tenha esse modelo. Nós temos na vigilância a assistência. Então, nós temos dois infectologistas, a doutora Melissa e a doutora Dênio, uma infectopediatra, que é a doutora Normede. E nós fomos implementando alguns serviços na própria vigilância. Então, o paciente de chikungunya lá, conhece a gente há dois anos. Então, ele chega, bate papo, come, conversa, fica lá, faz a computura. A gente já conhece todos os pacientes. Porque tem uns que vão para lá e fica lá, guarda a computura, que é um outro serviço que a gente criou para poder dar conta. Tratamento medicamentoso só é muito difícil. Porque o paciente vai precisar de outros tratamentos que dão bons resultados. Então, a gente tem a computura. E na computura, além de ajudar muito na dor, eles se socializam. Então, tem dia que é quase que uma feira do cacareco na computura. Todo mundo leva uma coisa para vender, trocar. E os pacientes vão conversando. Eu acho que vai melhorando também a situação, não é? Bom, e o setor de educação e saúde que a gente tem lá, que funciona, e que a gente desenvolve muitas atividades. Aqui eu não vou me deter, porque não tem mais nem minuto nenhum. Mas é para dizer a vocês que no meio disso tudo, quando chegou março de 2015, quando a gente pensou que a gente ia resolver o problema, chega a zika. E aí, acontece com a zika o que já aconteceu com os outros estados. Depois daquele evento aqui do Rio, quando vocês disseram para a gente, a gente já sabia que estava tendo microcefalia. No dia seguinte, a gente já contou seis casos suspeitos de microcefalia. Então, isso é para mostrar a vocês que é importante a discussão, quem nos empoderou para a gente trabalhar melhor foi a oportunidade de conhecer pessoas que nos inseriram dentro desse movimento de discussão e de troca de experiência. Então, eu acho isso fundamental. O cenário hoje é esse aí. Então, nós temos com a infecção, viu, Brito? Bastante. Nós temos chikungunya agudo, chikungunya crônico, zika. Ainda estamos tendo tudo isso lá. Agora, claro que tudo com a menor intensidade. Então, aí foi o gráfico de 2014, mostrando a primeira onda da chikungunya. Quem tem a primeira onda, pensa que vai ficar sem a segunda? Não fica, não. É muito difícil. Porque ainda tem susceptível. Aí, vem a segunda onda em 2015. Quase acabou com a gente que nós já estávamos cansados, mas foi muita chikungunya ainda em 2015. Aí, misturou com zika e dengue e foi bem difícil mesmo da gente trabalhar. 2016 tem esse gráfico aí. O que a gente está percebendo agora? Chikungunya quicando o ano todo naquelas áreas que teve poucos casos. Então, hoje a gente trabalha não olhando mais para onde teve. A gente trabalha olhando para onde não teve. As meninas ficam lá, vamos olhar aquilo que tem. Gente, aqui não tem mais ninguém. Bota o olho onde não teve. Onde não teve, vai ter. Dito certo. Nós tivemos agora um pequeno surto numa área onde teve poucos casos, que foi a Serraria Brasil. E, quando a gente foi ver, era uma área que tinha tido poucos casos em 2014, em 2015. Então, quando acontecer isso, bota o olho onde não teve. Porque é lá que vai ter casos novos. Diagnóstico laboratorial. Poucos casos, como todos os municípios. E a ficha, só uma dica. A ficha que o Ministério elaborou é boa. Mas, assim, a gente acrescentou, se vocês quiserem fazer, a gente acrescentou o esqueletinho. Por quê? Porque para a gente dar vigilância é importante. Quando chega o esqueletinho todo riscado nas articulações, a gente vai fazendo uma separação pré-eliminada e que isso pode ser chikungunya. Então, a gente botou a escala analógica de dor no quadradinho ali. Mas, só foi para acrescentar e para ajudar. Bom, aí, terminou a chikungunya, começou a zica. E, depois daquele evento, nós já fomos ver os casos de microcefalia. Nós temos 48 casos suspeitos. Desses 48, 21. Eu não vou me deter muito. Só para depois vocês podem olhar. Tem microcefalia. Nós estamos acompanhando, também, na vigilância, os casos de microcefalia. Doutora Normede tem um ambulatório de infecção congênita. E esses pacientes são acompanhados lá. Vou passar. O único problema que a gente tem lá hoje com relação ao acompanhamento é que é fragmentado. O que a gente quer é botar tudo num lugar só. Então, lá, todo bebê exposto entra pelo ambulatório. Doutora Normede faz a primeira avaliação e dispara o resto. Então, nós temos um assistente social para dar encaminhamento no vale-transporte, no benefício do bebê. E vou correr porque não tem mais tempo. Então, mas, assim, o que a gente percebe é que isso cansa a mãe na rede. Ela sai de lugar em lugar. Tem que condensar. A gente está batalhando lá agora para montar um ambulatório com todas as especialidades num lugar só. Aí, as parcerias, esse é o nosso caso, um dos nossos casos. O projeto aconchego que a gente criou com as mães, já tivemos três encontros com elas. Aí, a gente faz aniversário. Doutora Normede faz palestra. A gente chama os palestrantes. Criamos cartilha. E aqui, só para vocês verem algumas ações que a gente desenvolveu lá. O professor Rivalda ali. Toda vez que vai, eu boto ele para fazer duas, três, quatro capacitações. A TV, a gente dá muita entrevista, reuniões, o Exército, as escolas, caminhada. Essa eu trouxe para vocês verem, foi em Jaguara em 2014. Além de fotografar o doente, o mosquitinho se aproveitou na perna. Teste rápido que a gente não... Os bloqueios, as escolas, os trabalhos. E aí, a gente tem muito problema por causa do lixo, que é acondicionado a céu aberto. Os desafios, não vou me deter, são os mesmos. Brito vai falar, viu, Brito? Os desafios. E aí, a nossa equipe. Tudo aconteceu de uma forma mais ou menos tranquila, organizada. Porque todo mundo entrou na briga e a gente conseguiu unir a equipe em prol desse objetivo. Então, eu só estou sendo representante de um monte de gente que trabalhou. E trabalhou doente, porque teve semana que eu olhava para a cadeira. Cadê fulano? Não chegou hoje. Ah, parece que está de chikungunha. Ah, cadê fulano? Ah, parece que está de zika. Então, tinha dia. Só ficou... Teve momentos que só tinha eu, na vigilância. Umas duas, o resto tinha adoecido. E foi assim, a cada semana, a gente sentindo a falta de um colega. Então, é isso aí. Muito obrigada e obrigada pela atenção. Obrigada.